O assunto da vez aí entre os nerds e até entre as pessoas que não acompanham o Mundo Nerd é o suposto machismo no pagamento do salário da atriz Galm Goddak no filme da Mulher Maravilha. Mas será mesmo que é verdade o que estão falando por aí? Fica aí que eu vou te explicar. Ei nerds, Trunks, Peter aqui. Galera, eu nem preciso dizer que o filme da Mulher Maravilha fez um sucesso enorme, é ou não é? Eu acho que sim. A gente já fez alguns vídeos aí pra falar sobre esse filme que agradou muita gente. Eu particularmente já deixei minha opinião aí, curti muito esse vídeo. Acho até que tá prometendo uma sequência maravilhosa, tô muito ansioso. Já era meio que esperado que esse filme fizesse sucesso, porque tudo indicava que o roteiro seria bem trabalhado e a própria personagem da Mulher Maravilha é um atrativo e tanto. É ou não é? Bom, enfim, é. Ela é muito conhecida fora do universo de fãs aí de quadrinhos e eu me arrisco até a dizer que é a heroína mais popular de todos os tempos. Pô, peraí, cara. Quem que é mais popular que a Mulher Maravilha, né? A super heroína que eu tô falando. Sei que você vai querer ser uma de nós. Só que uma polêmica veio à tona nas redes sociais durante essa semana que passou e essa treta não tem a ver com Mulher Maravilha enquanto personagem. Ela tem a ver com atriz que interpreta a Mulher Maravilha, que é a Gal Gora. Cara, é muito mimimi, mas eu achei legal passar pra vocês. Enfim, antes de começar a falar sobre isso aí e desenrolar esse assunto, queria pedir pra você que tá conhecendo o canal agora, o canal de nerdice total da gente aqui, o Inerte. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, cara, vai ajudar muito a gente. Quando a gente olha o numerozinho dos inscritos crescendo, a gente se enfoca, faz mais vídeos pra você. Então seja bem-vindo no canal, clica no inscreve-se e fica com a gente. Forever for good. Diversos sites aí repercutiram na informação de que o pagamento da Gal Gora pra fazer o filme da Mulher Maravilha teria sido de 300 mil dólares, cara. Pichicha, né, cara? Porra, até eu recebo isso com o Inerte, né? Não, não, mentira. Pegaram esse número e compararam com o que o Henry Cavill, que é o Superman, recebeu pra fazer o filme do Homem de Aço, lançado lá em 2013. Daí concluíram que se tratava de apenas 2% do que o Superman e o Henry Cavill tinham ganhado. Porra, sacanagem, né? Pagaram mesmo só porque ela era mulher? Que isso? A questão é o seguinte, cara, a questão é que essa informação não é verdadeira, é falso. Ela envolve uma série de fatores relativos que dependem, né, de uma análise um pouco mais aprofundada, antes de sair dizendo bobagem por aí na internet. Essa informação dos 2% foi divulgada inicialmente pelo site da revista Elle. É, pode crer, o nome da revista é esse mesmo. E depois o próprio site precisou fazer uma atualização pra corrigir a bobagem que eles já viram dito. A versão gringa do BuzzFeed foi atrás dessa história e consultou uma fonte que preferiu não se identificar. Essa fonte, ela disse, ela apontou que esse valor de 14 milhões de dólares pra um filme só é absurdo e foge totalmente da realidade de Hollywood. Segundo essa fonte, a Galgara que recebeu pelo menos o mesmo valor, né, do Henry Cavill pelo filme que ela fez. Agora você imagina o mimimi que isso não gerou, cara. Meu Deus, pagaram menos pra Mulher Maravilha! Ela ainda é Mulher Maravilha, símbolo contra o feminismo. Quer dizer, a favor do feminismo, eu nem atrapalho com essas coisas. Outra fonte dessa vez do site Vulture, ela afirmou que o Henry Cavill recebeu um valor de 6 dígitos, ou seja, entre 100 mil e 999 mil dólares. E ainda por cima é um valor menor, né, que faturou a Emiadas, que é responsável por interpretar a Louise Lane no filme. Ou seja, uma mulher ganhou mais do que o homem no filme do Homem de Aço. Meu Deus, aí, o que é isso? Eu não sei, vai ser feminismo, vai ser machismo, homem ganhando mais do que o mulher, ou mulher ganhando mais do que o tempo, não sei, cara. Isso é um absurdo. Com todo esse papo, o que foi descoberto é que a Galgara que assinou um contrato pra três filmes, ok? Ela participou primeiro de Batman vs Superman e agora foi protagonista da Mulher Maravilha. Por fim, vai trabalhar no filme da Liga da Justiça, que estreia em novembro desse ano. Além disso, muitos sites aí apuraram e divulgaram uma espécie de padrão entre os filmes de super-heróis, ok? Todos os atores protagonistas que estão começando uma determinada franquia costumam receber um pagamento de 300 mil dólares. Foi assim quando Chris Evans, o Capitão América, ele fez um contrato de nove filmes com a Marvel e no primeiro ele receberia 300 mil dólares. É praticamente, cara, pô, que é isso? Preço de um x-buro? O pagamento vai crescendo conforme a franquia vai dando certo. Robert Downey Jr., por exemplo, e Chris Hemsworth também faturaram o mesmo valor nos primeiros filmes. É comum que os estúdios contratem atores não muito conhecidos para estrelarem as principais franquias no cinema, podendo até oferecer salários mais baixos do que os grandes astros aí, lembra? Vai contratar, sei lá, Tom Hanks para fazer Homem de Ferro? Tem que pagar muito, né? E acredita que você não vai gostar muito. E como o contrato atual da Galvara não envolve a continuação da Mulher Maravilha, é muito provável que ela renove com a DC recebendo muito mais grana, muito mais abofunfa, se comparando a outras grandes estrelas dos filmes de quadrinhos. No fim das contas, esse número expressivo de 14 milhões de dólares pode ter a ver com o bônus de bilheteria que Harry Carville faturou, o que é comum entre os chamados blockbusters. Só que a Galvara também faturou valores bônus pelo sucesso da Mulher Maravilha, ou seja, muito provavelmente eles ganharam a mesma coisa, com a Galvara recebendo até um pouco mais, porque o filme solo dela fez muito sucesso, já arrecadou cerca de 600 milhões de dólares. Aí sim dá para comprar uns 4 x-burgues. Eu apresentei todas essas informações aí para dizer aqui que não rolou machismo nesse caso, então esse mimimi é da galera, meu Deus que absurdo, eu sei que não foi vocês, e a gente sabe quem é que faz mimimi dessas coisas. Então, cara, isso é demais, hein galera. Eu não sei se rola machismo em outros casos de Hollywood, talvez role, mas é uma grande besteira falar que a Galvara sofreu com o machismo, que ela foi prejudicada, e todo esse coitadismo, não é verdade, ela recebeu padrão médio de outros atores de filmes desse tipo. Aliás, para você ter uma ideia, cara, aqui nos Estados Unidos rola feminaz, rola feminista severa, hein cara, aqui, tipo o Brasil até pior. Antes de falar ou repassar bobagem, galera, é sempre bom dar uma pesquisada. Nesse caso, teve um veículo aí de comunicação que foi o L, que induziu muita gente a falar besteira. Mas mesmo assim, galera, sempre desconfiem do que está sendo dito, especialmente por veículos que não estão aí muito acostumados a cobrir essa área, né, de quadrinhos, filmes nerds, enfim, coisas nerds em geral. A chance de alguém falar besteira é bem maior. Bem nerds, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, mas é para a gente desfazer esse mimimi todo que teve, que as redes sociais meio que fervilharam com relação a isso aí, cara, muita feminista enlouquecida. Ai! Né, cara, então, cara, a gente teve que trazer para vocês aí para dizer que isso é mimimi, né, não tem o que falar. Galera, muito obrigado, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like aí caprichado, né, cara, hoje o vídeo não foi tão nerdice assim, mas, né, cara, tem havido um pouco a ver, né, você deve concordar. Então eu vou ver o próximo vídeo, nerds, valeu, fui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma